Amém, te agradecemos pelos professores, os homens que recebem, os homens que estão passando a vida dele, e os homens também estão abençoando a vida, a vida do prefeito Poucaga, mas que Deus é muito fácil de assistir, para abençoar o seu reino, e a tua bênção sobre a vida dele também. O nome de Jesus nos alegramos que está aberto, está aberto nesse estande, nós vemos que por aquela porta passarão vidas que estarão adquirindo as vidas aqui, e que as vidas serão alcançadas por outro Senhor, que ainda não conhece a tua palavra, libera a tua bênção Senhor, sobre esse local, não só do fato de eles virem aqui e adquirir uma vida, mas que eles possam experimentar a tua presença nesse local, nós pedimos isso no nome de Jesus, Amém, Amém, Amém. 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 Amém.